Uma idosa de 81 anos morreu durante um assalto em Córrego do Bom Jesus, no sul de Minas. De acordo com a polícia, a casa dela foi invadida por ladrões e a vítima passou mal. Dona Maria do Carmo Finamor, ela sofreu uma parada cardiorrespiratória. Ela foi socorrida, mas não resistiu. Dona Carminha era muito conhecida pelos moradores e a morte dela comoveu a cidade. Vamos ver, balança aí. Maria do Carmo Finamor, de 81 anos, estava em casa quando tudo aconteceu. A idosa foi surpreendida por ladrões e é suspeita que ela tenha tido uma parada cardiorrespiratória durante o assalto. O caso aconteceu em Córrego do Bom Jesus, no sul de Minas. Além da idosa, o filho dela também estava na casa. O homem de 52 anos contou à polícia que os dois viam TV na sala quando ouviram um barulho na porta da cozinha. Três homens invadiram o local e anunciaram o assalto. Os ladrões escondiam o rosto e dois deles estavam armados. A informação é que eles exigiram o dinheiro da aposentadoria da idosa. O filho dela disse que a todo momento o trio pedia pelo dinheiro. Os criminosos destruíram o celular da idosa e roubaram o aparelho da outra vítima, que também foi agredida com coronhadas. Os bandidos reviraram a casa. Enquanto isso, Carminha pediu para usar o banheiro. Um dos criminosos deu um empurrão na idosa para que ela não se levantasse do sofá. Foi nesse momento que ela passou mal e desmaiou. O trio fugiu em seguida e uma ambulância foi chamada para socorrer Carminha. Quando os médicos chegaram, a vítima já estava morta. O filho dela informou que a idosa tinha vários problemas de saúde, como pressão e colesterol altos, diabetes e cardiopatia. Carminha era muito conhecida na cidade por fazer orações para os moradores. Ela já foi, inclusive, homenageada pela Câmara Municipal. Por meio de nota, a casa se solidarizou com familiares e amigos. A publicação diz que Carminha se dedicou a fazer o bem e a abençoar os moradores com orações e as palavras de conforto. A postagem ainda diz que o município perdia não só uma cidadã importante para a cultura da cidade, como também um ser humano que fará muita falta. A prefeitura de Córrego do Bom Jesus compartilhou nas redes sociais que houve uma reunião entre a prefeita e autoridades para discutir melhorias na segurança do município. Até o momento, os criminosos não foram presos. A primeira coisa a fazer não é nem reunir para poder melhorar a segurança por causa de um fato isolado que aconteça em uma cidade, não. Na verdade, é pegar os bandidos, pegar esses vagabundos. A polícia fazer uma força-tarefa e imaginar que cada um desses bandidos seja um Lázaro da vida, igual aquele lá que deu o terror no Goiás. A polícia de Minas Gerais é muito firme, muito forte. Se a polícia da cidade ou da região não conseguir, pede reforço. Lá em Belo Horizonte, pede nas cidades maiores próximas. É pegar esses vagabundos. E o pessoal daí da cidade de Córrego do Bom Jesus ajudaram a polícia e começaram a denunciar, porque alguém, esse celular vai aparecer em algum lugar, alguém vai comprar e assim por diante. Porque a situação não é só o mundo do Vida Louca. A situação é a maldade que foi feita com essa senhorinha, que é uma senhorinha do bem, que é uma rezadeira, benzedeira, que é a dona Carminha, que é uma pessoa querida na cidade, que não merecia morrer dessa forma. Esperamos que seja dado o jeito de alguma forma e eu quero mostrar aqui do Balanço Geral a hora que esses bandidos forem presos. E por gentileza, manda a foto deles para nós aqui, para eu mostrar a fuça, porque vagabundo não tem cara não, tem fuça. A fuça desses vagabundos. E deixar um recado bem bom para o presídio que eles foram levados lá, para tu me receber com carinho.